Começou ontem o primeiro festival japonês de Ribeirão Preto, Sadako Matsuri, evento alternativo do festival Tanabata, que foi cancelado. A iniciativa de criar o evento através de dois jovens apenas foi divulgada nas redes sociais. O projeto criou o corpo e em menos de dois meses saiu do papel e superou as expectativas. Realizado no Salão da Paróquia Santa Terezinha Doutora, na Ribeirânia, conta com 30 expositores, destaque para a culinária japonesa e participação de mais de 150 artistas de grupos das cidades da região e de São Paulo, que estão se apresentando gratuitamente com atrações de música, danças típicas e teatro. O festival com entrada franca começa a partir das 10 da manhã e vai até amanhã domingo. Os organizadores esperam um público de cerca de 15 mil pessoas. O nome deste festival deveria chamar-se União. Foi assim que surgiu a ideia, foi pensando na geração de empregos, no turismo, na cultura, que nós resolvemos montar essa parceria. A expectativa superou, o pessoal que está aqui superou o que a gente esperava, então as pessoas venham com um pouco de paciência. Nós vamos tentar organizar da melhor forma possível, mas venham que tem muita coisa.